Quem é o cavaleiro Que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é o cavaleiro Que vem lá de Aruanda É Oxóssi, seu cavalo Com seu chapéu de banda Quem é esse cacique Glorioso guerreiro Vem montado em seu cavalo Descer no meu terreno Quem é esse cacique Glorioso guerreiro Vem montado em seu cavalo Descer no meu terreno Ele é filho do verde Ele é filho da mata Saravá, Nossa Senhora A sua flecha mata Ele é filho do verde Ele é filho da mata Saravá, Nossa Senhora A sua flecha mata Venha agraua Tava, Venha agraua Tava Venha agraua Tava, Venha agraua Tava Amém 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 Amém